E aí, chegou o momento da cozinha aqui no Vida e Saúde. Vem pra cá, dá uma olhadinha nessas saladas de melancia com tomate. Você já ouviu falar de melancia com tomate, assim, em forma de salada antes? Ah, eu sabia que era uma novidade. E ainda a gente vai fazer uma granola salgada pra acompanhar, tá? Presta atenção, você vai usar o seguinte pra essa receita. Melancia, um tomate, também você vai usar um pouquinho de agrião, adoro agrião. Alface, linhaça, vou temperar isso tudo com limão, azeite e sal. E pra granola, pra acompanhar, que é uma granola inclusive que serve pra outras receitas, você vai usar o seguinte, semente de girassol, pode usar aí uma xícara de semente de girassol. Também, semente de linhaça, mais ou menos duas colheres de sopa. Manjericão a gosto. Também meia xícara de aveia e açafrão. Aí é a gosto também, mas a gente está sugerindo aí uma colher de sobremesa de açafrão. Também um pouquinho de azeite e sal pra finalizar essa delícia. Bom, muita gente acha que melancia fica melhor sozinha, mas algumas pessoas não têm o problema da digestão, que podem comer melancia com outros alimentos. Se esse é o seu caso, então essa receita é pra você. Se não, é melhor você comer a melancia sozinha, uma refeição só pra melancia, e aí você faz a salada sem a melancia, combinado? Mas a granola vale pra todo mundo, garanto que vai ser sucesso aí na sua casa. E o legal dela é que você pode fazer uma grande quantidade e ainda depois guardar num pote pra outros dias. Vou começar com a granola, porque ela precisa dar uma esfriada pra que fique crocante. E eu sou uma pessoa que gosta de novidades na cozinha, então tô ansiosa pra provar essa receita. Não provei ainda essa receita de melancia com tomate, salada, salgada. E a granola também, não é uma salada de frutas não, gente, é uma salada salgada também. E a granola, também salgada, que dá pra comer com salada, dá pra comer com sopa, dá pra comer até pura, assim, como um aperitivo. E aí é o seguinte, eu adiciono... Vou pegar o sal, o azeite. O primeiro item dessa granola vai ser a semente de girassol. Que pode ser, que pode dividir o seu espaço com até uma sementinha de abóbora, fica legal aqui. Ó, eu vou colocar um dedinho de azeite, é pouca coisa mesmo. E eu esqueci de mencionar um dos ingredientes principais dessa receita. Que é, sabe o quê? Que dá um temperinho muito especial. É o manjericão. Enquanto ela esquenta ali, eu vou colher aqui algumas folhinhas de manjericão. Vou pegar um pouco mais do que a nossa equipe deixou aqui pra gente, que eu vou usar aquela ali até pra enfeitar depois. Mas essa receita precisa de um manjericão, vou até lavar. Seca as folhas do manjericão. E aí a gente vai picar ele. Esse talo tá bem tenro, então eu vou aproveitar até alguma parte dele. E aí eu quero colocar junto com a semente de girassol pra tostar, porque ele desidrata de certa forma aqui na frigideira. E libera um sabor incrível. Um olho no manjericão aqui no dedo da faca pra não cortar. E outro olho na semente de girassol, que tá começando a cheirar gostoso aqui. Aí a gente põe o manjericão. E muita gente me diz que não gosta muito do manjericão. Acha muito forte. Mas aqui nessa receita ele dá um toque bem especial. Então compensa usar. E eu vou deixar ela tostar levemente. Percebe que já tá até mudando de cor algumas sementinhas de girassol aqui. E é bom colocar nessa fase o manjericão, porque como eu posso querer guardar essa granola, então eu preciso que ele fique de certa maneira até mais assim desidratado. Porque se ficar molhadinho, se ficar cru, ele pode estragar nossa granola com mais facilidade, tá? Então a gente põe. É importante mexer sem parar, porque a semente de girassol, ela é rica em óleo. E esse óleo, ele tende a queimar mais rápido os alimentos, por isso que a gente não pode parar de mexer. Se quiser, olha, até deixa um fogo mais baixinho. Não tão baixo, né? Aqui, ó. E aí, então, eu posso adicionar os demais ingredientes. Que são a linhaça, tanto faz a marrom ou a dourada. Você pode colocar aqui também um pouquinho de gergelim, gergelim preto fica o máximo. Ó, vai mexendo. A folhinha do manjericão já deu uma leve desidratada aqui. E a linhaça começa a pular na panela. Olha aqui, a linhaça marrom. Ela pula na panela, mas não faz pipoca não, viu, gente? Ela só dá uma tostada. O legal da linhaça dar uma tostada é que ela fica mais fácil de ser mastigada. Aí eu vou aproveitar que esse óleo está mais aquecido, tanto da linhaça como da semente de girassol. E eu vou acrescentar o açafrão. Que dá um cheirinho maravilhoso. Em seguida, a aveia. E aí você pode usar a aveia fina, a aveia grossa. Eu só não gosto muito de usar nessa receita a aveia triturada. Mexe bem, porque daí o açafrão vai se desprendendo aqui das outras sementes e vai aderindo na aveia. Agora eu preciso temperar isso aqui com um pouquinho de sal. Percebe que eu deixei o sal para usar por último, né? É de propósito, porque como a gente tem o manjericão, já tem o açafrão, eu vou precisar provavelmente de muito pouco sal para finalizar o tempero dessa granolinha. Olha aí, está com uma cor bonita, não está? Isso é vida, açafrão é anti-inflamatório. Aqui nessa frigideira tem vários alimentos, várias sementinhas que são ricas em óleos que fazem bem para o nosso corpo. Entre eles, a gente pode encontrar aqui o ômega 3, a semente de girassol, tem vitamina E. Então, é legal a gente ter essa granolinha no pote, porque ela vai ajudar a gente a incrementar, especialmente na questão nutricional. Mas também vocês vão perceber que, só quero mostrar o manjericão, está totalmente desidratado. Está sequinha a folha, desidratamos aqui na frigideira. Agora é deixar isso aqui resfriar um pouco. Se você quiser adiantar o processo, você pode até transferir para uma outra vasilha. Enquanto isso, a gente prepara a salada de melancia com tomate. E olha, ela é muito simples de preparar. O tomate eu quero cortar em cubinhos. Vou até fazer assim, que eu quero cubos menores. Salada rica em licopeno, que é o que dá essa cor vermelha maravilhosa para o tomate. Também para a melancia. E o licopeno é uma coisinha muito interessante, especialmente para os homens, porque ela ajuda a prevenir o câncer de próstata. Então, capricha nos vermelhos. Está pequeno, mas não está tão pequeno assim, não. Eu vou reservar esse tomate. E a melancia você pode picar em cubinhos também. Ou você pode fazer um outro formato para ela, que é o seguinte. Você conhece isso aqui? Ele é um boleador. A gente compra isso aqui em feira ou na parte de utensílios do supermercado. E o que eu vou usar é essa parte aqui, que é também utilizada para bolear manteiga, por exemplo, ou qualquer outro item da sua cozinha. Coloco na melancia, giro e ela vai me dar essa bolinha. É uma maneira super divertida de consumir melancia. Eu vou colocar aqui a parte. E aí você vai fazendo. Mesmo na parte que tem semente, a gente consegue bolear, formando essas bolinhas aqui. Olha, interessante, não é? Então faz lá as bolinhas. Com o melão dá para fazer isso. Essa ficou presa. Uma super bola. Olha que legal. Vai ser muito mais divertido comer melancia assim, vai não? E você não vai fazer um grande investimento na cozinha. É uma dica bacana para as mães que estão naquela fase de introdução alimentar. Ou mesmo com os maiorzinhos, né? Que às vezes enjoam de um alimento. O simples fato de mudar o formato daquele alimento já faz com que a criança sinta vontade de provar ele de novo. Ó. Bom, acho que eu já fiz o suficiente. Você entendeu a coisa aqui como é que funciona, né? Você vai fazer as bolinhas. Reservar, porque ela é mais delicada. E aí a gente vai montar a salada. Da seguinte forma. A alface já está lavada. Agrião também. Eu vou fazer uma cama de alface. Se você preferir, dá uma picada com a mão mesmo. Umas folhinhas de agrião. Agora vem o tomate. Não vou colocar tudo, porque eu estou usando uma quantidade um pouco menor aqui. E por fim, a melancia. Fica com uma cor linda. Também não vou precisar de tudo. Para finalizar, a gente vai temperar. Eu não vou usar azeite nessa salada. Mais um pouquinho de limão e sal. Vai caracterizar. Vou temperar aqui. Você pode fazer um molhinho à parte, se quiser. E regar só na hora de comer. Eu vou temperar por aqui já. Um pouquinho de sal. E agora, a parte mais difícil é degustar isso aqui. E dizer para você como é que ficou junto com a nossa granolinha. que, conforme vai esfriando, vai ficando mais crocante. A semente de girassol, ela fica meio mole, enquanto está quente. Mas, à medida que esfria, fica crocante. E você pode guardar o que sobrou aqui na frigideira para um outro dia, para uma outra salada. Se quiser enfeitar, bota o manjericão aqui, olha. Só para dar um toquezinho, uma brincadeira. Agora vamos ver como é que tudo isso aqui fica junto no meu prato. Você está interessado também em saber como é que ficou, né? Essa mistura de sabores. A granola dá para enfeitar o prato. E eu vou comer. Quero com tudo. Com melancia, com tomate, com alface, com granola, com tudo que eu tenho direito. E vou molhar isso tudo com essa granolinha que já está aqui no meu prato. Caramba! Muito bom! Não sei se essa melancia... Eu devia ter experimentado antes para ver se essa melancia não estava assim tão doce, mas ela ficou muito... Digamos que ela fez a função assim mais de líquido na salada. Não está super doce. E super combinou com o sabor ardidinho do agrião, com o salgadinho da granola que tem, assim, esse manjericão também. Delícia! Eu continuo comendo essa delícia aqui, mas agora é hora de dizer adeus. A gente se encontra no próximo Vida e Saúde com muito mais informações que podem transformar a sua vida. Que Deus te abençoe e até amanhã. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti